Uma noite inesquecível Foram mais de 900 mortes registradas na região serrana do Rio de Janeiro As águas dos rios começaram a subir rapidamente E em instantes, bairros inteiros estavam debaixo d'água É quase impossível ser da região serrana do Rio E não se lembrar da tragédia climática que ocorreu em janeiro de 2011 Há exatos 12 anos atrás As enchentes e os deslizamentos ocorreram em 7 municípios Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto Areal, Sumidouro e Bom Jardim Choveu em 24 horas metade do que se esperava para o mês Regiões inteiras foram cobertas por lama Centenas de casas foram varridas pela terra E dezenas de pessoas ficaram soterradas A magnitude da tragédia causou a alteração geográfica da área afetada Rios, córregos e canais mudaram os seus cursos A população estava sem luz, sem água potável e sem qualquer tipo de comunicação As equipes de resgate trabalhavam sem satélite, sem celulares e sem rádio Um dos maiores desastres naturais da história do país A chuva na madrugada foi intensa Mas a maioria da população não tinha noção da proporção em que a tempestade provocara Em relação a perda de vidas humanas As notícias chegavam aos poucos Em meio ao caos surgem ainda muitos boatos Como de uma represa que teria estourado Iria inundar em breve Todo o centro da cidade de Nova Friburgo Que represa seria essa? Como uma represa iria inundar o centro de uma cidade Tão grande como Friburgo? Ninguém poderia ter naquele momento Um raciocínio lógico em meio a tanta confusão Neste momento falta o pior A comunicação Quem estava fora do município Tinha mais informações Do que os próprios moradores O relatório final da CPI da LERJ Que investigou a tragédia na região serrana Guarda números daquele janeiro 777 deslizamentos de encostas 25 escolas destruídas 7 rodovias e duas federais danificadas Mais de 23 mil desalojados Quase 9 mil sem moradia 918 mortos oficialmente O que mudou de lá pra cá? Nova Friburgo conseguiu se restabelecer? 12 anos depois A cidade não é mais a mesma Grande parte das áreas destruídas Foram reconstruídas Atualmente o governo do estado Realiza algumas obras Para contenção de enchentes e desabamentos No Jardim Califórnia Essa encosta que desabou na época E matou mais de 20 pessoas Um muro de contenção Vem sendo construído Desde o início de 2021 Assim como o projeto Limpa Rio Que realiza a limpeza no rio Corrego Dantas Desde o seu início No bairro Corrego Dantas Até a rua Lafayette Bravo Filho Os moradores alegam que outras obras Devem ser feitas de imediato Assim como a dragagem do rio Bengalas Ele está cheio de terra e mato Ocasionando maior probabilidade De que alagamentos aconteçam A responsabilidade da dragagem de rios É do INEA Até o momento O rio encontra-se nesta situação Em nome de toda a equipe do portal Serra News RJ Queremos que você saiba Que o intuito dessa reportagem É ser uma homenagem A todos aqueles que se foram Na tragédia de 2011 E um alerta às autoridades Para que novas obras Possam ser realizadas Nos municípios da região Atrever Al viu Alfire Ao Amor Al é Alu Al 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 Legenda por Sônia Ruberti